Olá, muito bom dia, estamos no local onde vai decorrer a semifinal da Eurovisão 2014 em Copenhaga, no dia 6 de maio a ser transmitido na RTP1. Hoje não foi dia de trabalhos, nem de ensaios, nem de conferências de imprensa, foi hoje sim um lindo dia para passear na ilha de Copenhaga. Vejam as imagens. Amor, preciso que venhas aqui confidenciar-me uma coisa. Conta-me lá, qual destes barcos é que é o teu? Acho que já me conheço um bocadinho, já devias ter advenhado. Aquele. Aquele? E por que não aquele? Porque é aquele, por causa da cor. Então, portanto, és do Benfica? Não, é por causa, como eu tenho um Ferrari, daquela cor, e eu gosto sempre de ter os meus meios de condução, todos dentro da mesma cor. Estamos aqui a tirar uma fotografia. Estamos em Soaicin. Olá. Vou tirar uma fotografia. E o professor acha que o caráter do pintor está expresso neste trabalho? Evidentemente, totalmente certo. A personalidade dele é exposta para que todas as pessoas que voam a ação da arte percebam quem é a pessoa. Isso em si poderia ser um cartão de cidadão dinamarquês. Analisando-o por essa perspectiva... E professor, como se chama o autor do quadro? O Adaghan Laysian. É muito obrigado. Jefferson, acabaste de descobrir o melhor quadro da exposição. Exatamente. Então explica lá. Já estás de costas outra vez? Mas explica... Não, não. Por favor, eu gostaria de seriedade na entrevista. Mesmo porque eu sou uma pessoa séria, idônea, pensamentos escassos, coração puro. Mas explica, por que é que escolheste este quadro como o melhor da exposição? Eu evidencio este quadro como o melhor porque é o seguinte, ele mostra a retaguarda linda de uma pessoa maravilhosa. Sendo assim, este quadro é um quadro vivo, onde mostra a beleza viva fazendo cobrinha. Dá uma olhada. Aí eu ouvi dizer que esse é o Suzy Sheik. Exatamente. Quer ver? Eu vou falar para o quadro. Eu quero ser sua lá. O, o, o... Ela viu? É um quadro assim. Dá uma olhada na beleza desse quadro. Eu nunca fui de me interessar por homens, mas esse... Percebeu? Bem, chegamos ao final da nossa viagem. Vamos agora vir a Deus para a Anitta. Ah, Anitta! Ah, estou aqui para trabalhar. Ah, estou aqui para a Anitta.